O João, aqui, que é o diretor do Vox Populi, está conosco para comentar esta pesquisa do Instituto Vox Populi. O que mais me chama a atenção é que, diferente de tudo, aqui no Brasil, em grande parte do mundo, não tem um recorte, tem quase a esquerda e a direita, João, e você me corrija, por favor, porque você que é especializado, especialista em pesquisas, tem quase, une a esquerda e a direita a percepção de uma eleição fraudada e de um regime chavista comprometido com a democracia. Mas, por favor, a sua análise, por favor. De fato, quando nós temos números desse porte, o próprio número já significa que deve haver convergência não apenas no plano da distribuição ideológica, mas também da distribuição demográfica, econômica e social. O fato é que o assunto das eleições da Venezuela despertou uma atenção importante. Eu tenho a impressão de que isso está relacionado, inclusive, com esse processo de imigração. É perceptível, principalmente nas cidades maiores do país, a presença dos venezuelanos que deixaram o país, há uma atenção para essa situação que já vem há algum tempo produzindo notícias e essas eleições tiveram uma cobertura muito ampla, tanto da mídia convencional quanto dos canais de redes sociais e das mídias digitalizadas. Então, em primeiro lugar, é importante a gente ressaltar que houve atenção. Em segundo lugar, é importante que a gente se lembre também que o Brasil passou por um momento de instabilidade no sistema democrático, bastante recentemente. Então, uma eleição que passa a impressão de que não foi bem conduzida, também naturalmente chama a atenção. Então, o fato é este. A população brasileira, a opinião pública, percebe que alguma coisa de errado aconteceu na Venezuela. Há uma percepção muito clara de que a autoproclamação de Vitória de Maduro não é acompanhada por evidências críveis. A mesma pesquisa informa que a grande maioria da população não concorda, não acredita nas alegações do governo venezuelano. E, portanto, de certa forma, segue, acompanha a posição brasileira de que é preciso ver os resultados. E aí, à medida em que esses resultados não são disponibilizados... João, uma pergunta aqui. João, uma pergunta aqui.